É um café em família. Ana e Fran se reúnem com o filho de 4 anos, Jeremy. Eles moram no Colorado, um dos sete estados considerados campos de batalha eleitorais e onde o casamento homossexual é proibido. Esse tipo de casamento não está em discussão no estado. Um casamento definido como uma união entre um homem e uma mulher está de fato na Constituição do Colorado. Legisladores do estado terminaram com a tentativa de permitir a casais do mesmo sexo a União Civil. Mas, apesar da oposição, 47% das pessoas acreditam que o casamento homossexual deve ser legal, comparado a 43% que se opõem. Então, por essa razão, eu não acho que, por exemplo, o presidente Obama seja tão prejudicado ao apoiar o casamento homossexual no Colorado. Mas alguns especialistas dizem que a polêmica poderia prejudicar as chances do presidente no Colorado, principalmente por causa da grande e influente comunidade evangélica. É claro que é uma das questões que movimenta enorme quantidade de dinheiro e envolve muito diálogo político. Será que pode influenciar a corrida presidencial? É difícil dizer. Potencialmente poderia. O republicano Mitt Romney está esperando o apoio de cristãos do Colorado e eleitores conservadores, muitos dos quais estão indignados com as recentes tentativas de tornar legal a União Civil Gay no estado. A imoralidade sexual é imoralidade sexual, não deve ser legalizada. É a destruição de todas as sociedades. Quando você deixar o marido e a mulher num relacionamento, vem a decadência da sociedade. Enquanto isso, Ana e Fran dizem que não perderam a esperança de um dia se casar no Colorado.